Milkis Bora cá, bora animar Milkis Bora chegando Milkis O animal ta em mãe do rio Vai, fogo vai A galera joga a mão pra cima Joga, joga a mão pra cima Joga, joga a mão pra cima E joga, e joga, e joga E joga, e joga, e joga Eu vou no gay, você joga no gol Eeeeeee Eeeeeee Vem, vem, vem Vem, vem, vem Um, dois, dois Bora Põe a mãozinha pra cima e grita Oh 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 Jay Oh Alu Pena Oh A batida batida Big Show DJ DJ E joga E joga a mãozinha Joga, e joga, e joga a mãozinha Para cima, joga a mãozinha Para cima, joga, e joga a mãozinha Para cima vai, 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 vai infelizmente gente a gente não vai ter pólvora hoje mas tá aguardado, respeitando aí As normas aqui do hangar Mas a pressão vai ser a mesma Se liga Várias queixas de você O que fez isso Alogia, Alodizelle Olha o gordinho, liga essa Quero ser seu namorado Várias queixas Olha a Mônica, olha o Adelogacinho Nem o sal Canta, machau, troca, machau O animal tá no setor Vou gritar Não vou dormir Que te desejo Você é o meu perfeito É o meu papo, eu sinto Você é o meu papo, eu sinto Eu quero ouvir minha galera Eu quero ouvir, eu quero ouvir Vai, vai, vai Ai Põe no batidão Põe no batidão Põe no batidão O animal do sol Respeita, filho Pula mais uma, irmão Eu vou no rei Vocês vão no rol Eu vou no rei Vocês vão no rol Ei 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 E quem quer amanhecer Dá-lhe um gritão bem alto Aí Quem não tem hora pra chegar em casa Dá-lhe um grito Quem tem amigo veado Dá-lhe um gritão bem alto Isso aí Um Dois Um Dois Toma Anota mais uma, filhão Se quiser mais uma, vem de novo Alô, Tupi na barra Vai no batidão Vai no batidão A galera joga a mão pra cima Dá-lhe Sal 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 O foda é que você de mim não sai Canta mais alto, mãe, vai O animal Eu peço que não me maltrate mais Pois corvo perigo Cadê, Leandrinho? Cadê, Leandrinho? Tá faltando aqui sim Manda aí, Leandrinho Eu juro Eu perdi Mas faz hora extra Esse meu amor Aí, Dielson Eu juro Até te evitei Marquem não presta E se vai eu Pega seu técnico com muita onda Meu coração tem mais Ele sofre, sofre E pede vir Leandro Se ama por você Meu coração tem mais Ele sofre, sofre E aí, pede E pede, diz Se ama por você DJ Milk DJ Milk Que tá tocando no animal Diretura A galera vai na manha 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 Você me entendeu Sal 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 E dá de sal Não deu Não deu o amor Em mim Só os caras doidos Joga a mão E dá de sal E vai tremendo Vai tremendo Vai 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 Treme 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 Quem quer amanhecer, dá-lhe um gritão bem alto aí! E quem vai levar até segunda-feira, porque segunda é feriado, dá-lhe um grito! Ai meu Deus, eu tô passando mal, tô me tremendo todo com o passinho do passaporte. Muito disso, isso é muito legal. E a GDR, e aí? É o TARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARAR Não para, não para, não para! Não para, não para, não para, não para! Não para, não para! Pega, 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 pega! Lá vai a virão! A galera joga a mão pra cima, dale! Chão, 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 chão Vai moleque doido, vai, vai moleque doido Vai DJ, vai DJ, vai DJ, vai DJ Vai DJ, vai DJ, vai DJ, vai DJ, vai DJ Vai DJ, fogo, vai Pois se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra geral Você vai beber, vai chorar Prepara, beba Pois se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra geral Você vai beber, vai chorar Vai cirar Você vai beber, vai chorar DJ, Pawka Mas me liga depois que eu tô culpado Que tem uma cachorra aqui de quatro Vou lá no lá, caralho Fica no quatro, caralho Me liga depois que eu tô culpado Que tem uma cachorra aqui de quatro Vou lá no quatro, caralho Fica no pá, caralho É muita onda, é muita onda É muita onda, é muita onda, vai É muita onda, é muita onda, vai Vai moleque doido, vai Vai moleque doido É o som do meu cavalo, Saldi! Agora eu quero ver se tu é desviado Agora o Bial quer ver se tu é desviado Vou te desafiar pra fazer o caqueado Vou te desafiar pra fazer o caqueado O animal do sol chegando E mãe do rio, mais uma vez Dessa feita, no hangar E o DJ Milk já vai chegando na parada Detonando, sacudindo, balançando O meu animal Alô do Pinambá X! Escurinho, vinho Escurinho, vinho Escurinho, escurinho Escurinho Agora feio Libera o bagulho pra mim Tudo que a gente viveu São motivos pra sonhar Conta, anga Penso em você olhando o mar Sua vida a me tocar Como se fossem os carinhos O animal tá na área O animal tá na área Iiiiih Joga a mãozinha pra cima Na palma da mão Tchá, 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 tchá Um, dois, dois É na manha, filho É na moral, pai Assim Finso em você Ó maltratador É become nós É a bichera, chame de r protesto let's just Quando comigo Eu assumo Tu foi embora e eu entendo Mas ficou tanto amor Estou meio sem panos Eu preciso ouvir Ouvir quem me queres Vamos pedir quem ainda me queres E não foi dessa que acabou Todos falam de ti De como eu fui um bom Te perdi por teu corpo Ai, Lulu! Já não sei mais Onde tu estás Tudo se foi Saudade, 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 amor Onde tu estás Preciso de ti Pra gente matar Peço saudade, saudade, amor Não bate não! Não bate não! Não bate não! Não bate não! Flávio Melody de verdade! GDR! A L, você é Lima, de Bragomeiras, Chulevi Matou o Dário, Repeto, Vitório Galera e Geraldo do Pará Obrigado, galera, Geraldo do Pará E aí? Eu tentei, baby, hoje Confesso que não estou bem Mas caminhos jamais vão dar certo Com outro alguém E aí, Júnior? Como é que é, Júnior? Obrigado, brother! Aí, Elton! Era só o início E aí? Era só o início Vou atualizar aqui pra lá, meu irmão Teu amor é uma senha E eu já peguei Sábado vai ser O pé que eu vou Daqui a pouco tem fronteira, mano Mas eu quero de volta O homem a quem me entreguei E agora, filho? Tu não tinha muito pra me dar Mas tu notaste Só o amor que eu preciso A nossa agenda é aí pra cima Agora, hein, pessoal? Eu só quero o teu beijo Baby, lá no fundo Eu só quero o teu toque Baby, lá no fundo Eu só quero amor Eu só quero amor Baby, lá no fundo Eu só quero amor É bagulho doido, pera, tirinho Dica, eu tenho a Tinha o garzinho Ó, Tiago, diaено lite água novão Conseguiu, né dizer só Agora vai comigo Vais cinco quattros ... Agora vá! Vaiھی lá! Dança, 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 dança? Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Valeu, Andrini, valeu, Andrini, valeu, Andrini Vai, meu brother O que se passa vai sair no rádio Thiago, tá ligado? Mas o bagulho tá monitorado O que se passa vai sair no rádio Simbolinha, você vai virar e é de mal Pop, Romário Pop, Leuzinho Pop O que se passa vai sair no rádio Passou pra tudo na televisão A mídia quer prejudicar os irmãos Xelinha Nós nessa vida nunca vou se abalar No que pode acontecer A vida passa não cai na luz Quem vê sorriso criminel Se fala mal é sinal que nós é bom Porque se nós não falava não Pra tá na alta tem que tá ligado Pra não pisar em lugar errado Até então bagulho aqui tem divisão Mas daqui tudo vermelho e do outro lado D.J. Detona D.J. Detona D.J. Detona D.J. Detona Amizadeira da putaria Ela é herói na real por santana Ela é herói na Agora senta Tenta, tenta concentrada Ficar concentrada Ficar concentrada Ela vai jogar, jogar Pô, poder Olá, Gordinho D.J. Detona Tenta, tenta concentrada Essa aqui vai estourar Tu querendo ou não querendo Cabuceta, ela vai descendo D.J. Detona D.J. Detona No camarote eu tô bebendo só uísque No camarote eu tô bebendo só uísque Esquenta é a maquininha que ela passa Cucupi Esquenta é a maquininha Agora Cucupi No camarote eu tô bebendo só uísque No camarote eu tô bebendo só uísque Esquenta é a maquininha Hoje eu pago Cucupi Esquenta é a maquininha Hoje eu pago Cucupi É o W Beats, pô Tá lançando mais uma pras cachorras Bárbara Labris Lançando O Alonçando está na área Mas eu vim sacando o fone pra ver o que ela tá fazendo Postou uma foto no feed Diz que hoje tá podendo Mas eu já sei data fama Tu quer enganar bandido Vou fazer um Amigo, boi você Boi, boi o dedo Boi, boi o dedo O Alonçando está na área Por aí o sonho Lá da dança do capital Obrigado, bem Vamos juntos Vai, amor Mas é que ela já fez a pôs Tá de boa Centando Se de trota Ela chupa na noite Pai na noite Tanta mais Ela fez a pôs Tá de boa Já tá rejeitando Ela chupa na noite Tanta mais Ela fez a pôs Por aí o sonho Se de trota Ela chupa na noite Tanta mais Tá gravando Oi No camarote Eu tô bebendo Só whisky No camarote Obrigado Esqueça a maquininha Hoje eu pago Cucupi Esqueça a maquininha Hoje eu pago Cucupi No camarote Eu tô bebendo Só whisky Saiu, saiu No camarote Eu tô bebendo Bola Esqueça a maquininha Hoje eu pago Porque nós tem que Ter pra conquistar Mulher solteira O que nós tem que ter Pra conquistar Mulher solteira Passagem na cadeia Tatuagem em cicatriz Passagem na cadeia Então vai O Murilo S.A. Meu irmão É marginal O Murilo Amar, amei Gostar, gostei Mas agora eu não quero Nem de graça O que era? O que era? Era uma briga em cima da outra Agora vai Vai com suas amigas pra lá Vai pra lá Cuidado pra elas Não te dar perdida E vinha que me dá Assim Assim Laguna Eu tava aqui no baile Chutando aquele som Se dom, 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 dom O parceiro do palaguer Tom, dom Amar, palaguer Amigo do Pira Vamos ao seu amigo Perna Vamos na perna Ele tá curtindo Animado o som Mano a perna Tom, dom, dom Tamo junto meu brother Obrigado maninho Se prepara Descendo até o chão A novinha Se prepara e vai Descendo até o chão Olha a sabedão Tem meu aniversário Aqui no hangar Com o Fluminense Eita filho A tradição continua E ae, boca de pelo Quem tem aquele amigo Boca de pelo Aí vai cantar Que eu quero ouvir E ae, boca de pelo E ae, boca de pelo Tu tá beijando a mina Que mamou O bom de pelo E ae, boca de pelo Tu tá beijando a mina Que mamou O bom de ter Agora Nós bota ela pra mamar Nós é ruim não Marcar, tocar Depois chega emocionado Pra beijar na boca Depois quer contar Vantar Toma um mijar Que tu é muito esperto Obrigado Aí eu vou ter que zoar Tu beijou depois Que ela mamou Aí eu vou ter que zoar Tu beijou depois Que ela mamou E ae, e ae, Yuri Você não é o boto Não, não, Yuri Bora ver Que botou na pôr Cara, o Diopio Que beijou Bora ver, bora ver E ae, boca de pelo Tô tá beijando a mina Que mamou O bom de ter Alô, Thiago E ae, e ae, e ae O homem das bomba Pelo Tô tá beijando a mina Que mamou O bom de ter O bom de ter O bom de ter Eu só quero é ser feliz Andar tranquilamente na favela onde eu nasci E poder me orgulhar E terá consciência E terá consciência que o pobre tem seu lugar Fé em Deus DJ Quem tá solteiro Quem tá solteiro Os velhos gritam bem alto Aí Tô lá Meu animado Sou Sou Eu sou o mestre dos marcos 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 Galá Vai 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 Dia Dia de semana é tenso para tu vir com essas bestas Pega a visão Fim de semana é safadeu Aproveita 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 que a mamadeira ta cheia Aproveita Aproveita Que a mamadeira ta cheia Brotou na favela Vai pra o mal com a tropa inteira Aproveita que a mamadeira tas A tropa viu, tô na máxima, os cria, pensou besteira Os amigos que é envolvido, falou, falou Vai fazer mal com a tropa inteira Apeira, 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 apeira Apeira, 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 apeira O animal tá em mãe do rio E a galera joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima Quem tem amigo corno, dá-lhe um gritão bem alto aí E quem tem amigo viado, dá-lhe um grito aí Calma, 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 calma Um, dois, três, três E doida, e doida E doida Como é que é? É na pressão do animal É na pressão do animal do som Do animal do som Alô, Mildinho Alô, Garcia Alô, Tupinamba Everybody's going to the party, have a real good time E doida E doida E doida Dancing in the desert Blowing up the sunshine Barajan Barajan Agora O nome dele é Melton O que é, filho? Minha GDR é todo mundo da Paraná Não necessitamos do ai Estamos do ai Estamos do ai No escurinho, no escurinho No escurinho Ó Com beck em ar Me separei porra E quem tá solteiro aí? Mano segura aí man Pô na rua maralho Pô na rua maralho Para soltar, soube, reina, behina, 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 behina Ô amigo Bão werden sonné, brig Bio J ben foi salto! Thiago das Pombas meu irmão, mestre dos magos Me separei porra Tô solteiro agora Tô solteiro agora Tá apaixonado, babaca Tá apaixonado, babaca Fica cinco minutinho com o celular dela que passa Cinco minutinho com o celular dela que passa Tá apaixonado, babaca Tá apaixonado, babaca Fica cinco minutinho com o celular dela que passa Cinco minutinho com o celular dela que passa Pois se prepara que hoje a noite eu vou proler Vou mandar pra geral Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar Oi, se prepara que hoje a noite eu vou proler Só na manhã, só na manhã, mano Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai chorar Me enlouqueceu Tudo que a gente já fez, seu corpo Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo Vim de ontem, eu beijo, me Tô louca, gente já fez, seu corpo Quero sentir seu corpo no meu Vim de ontem, eu beijo, me enlouqueceu Você aí existe amor Se for amor Vim de ontem, eu beijo, me enlouqueceu Você vai me esclarelar Bora vim, bora vim, bora vim O meu coração cura Cadê o macho? Você aí existe amor Tá dormindo, gente? Por amor Você vai me esperar O meu coração cura Agora vem filho, vem filho, vem filho O nome do SPC Auxílio Emergencial Negado Rodado Pregado Dando close Porque se tem uma coisa que o Liso sabe dar Eu Amor Eu quero um patrão Debochado Debochado Por animal do sol Pesadinha Debochada Debochada Tão falando pra geral Por que eu vivo assim? Diz que não tomo jeito Tá que paga meu boleto, porra Se eu te incomodo Então desliga o celular Nós pode até ser liso Mas nós tá debochado Tu gosta da minha cara Do meu jeito de debochado Sinto muito Olha como eu tô preocupado Tô preocupado É o que é palimãe do Rio É o papinho Debochado 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 A pidadinha Debochada Ela dá aventura Dá aventura Não tá mais uma aí André Tá espanando pra geral Por que eu vivo assim? Diz que eu não tomo jeito Eu te falei, Evine Paga meu boleto, é Eu te incomodo Mais uma pra conta Nós pode até ser liso Mas nós tá debochado Se não gosta de mim Do meu jeito de debochado Me desculpa Olha como eu tô preocupado Agora, Thiago Agora, Thiago O nome da bola é volta, rapareira Que já não aguento mais E ver se você Vem na pegada de frente Como é que é? Como é que é? Como é que é? Eu tô aqui sofrendo na soledão Sem você tá difícil pra mim Tupinambá Mas eu me afoguei no golpe dessa mulher Achei que poderia virar lá pro cara Agora, agora A mula tá gostosa Ela é professora demais Ela vem me seduzindo, rebalizando G10, como é que é? Anderson, né? Rarival Anderson Aligano que é nóis Chama aquela volta Volta, rapariga Volta, rapariga Se você tá complicado Tá difícil demais E que saudade daquela Tô acertada pro pai Volta, rapariga Com você é mais gostoso Eu deliro, fico louco Você desce, me excita Manda eu colocar de novo Aquela nossa transada Vem, Gelson Salamana Vem, volta Do ladinho, hoje Vai quietinho, ei Se rapariga fosse Ah, de graça Fora, rapariga Sem angue Fude do cavaco O animal do sol Esse tempo de correr atrás Já passou Já passou Esse coraçãozinho aqui De tanto apanhar caleio Pera Tô me amando mais Dei a volta por cima Agora eu sou o grande amor Da sua vida Como é que é? Vem, se prepara pra sofrer Se prepara pra ligar Se prepara pra roer Bola lançando, jovem Quera nada Bola lançando, dois Quera banho Quando vem, volta Lançando Obrigado, parceiro Tô bom de lance O parceiro Beto Beto Batão Se prepara pra ligar Se prepara pra roer Se prepara pra chorar Quando vem essa boquinha Outra boquinha Beijar Simbora, meu parceiro Eu disse vai Vai achando que não vai doer E vai ser molezinho Esquecer Se prepara que tu vai sofrer Se prepara, Tiago Te prepara Quando a balada acabar Bota o teu porre e passar Bona ressaca de saudade E implora por mim Só não esquece que eu te avisei Ia ser assim Tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar Do coração Tu pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa remoada No caixão Fazendo Don, 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 don Pois deu Fazendo É o Depertuba É o Depertuba Obrigado, bonito Pujudo Pode me bloquear Pode me bloquear Não vai conseguir me deletar Do coração Tu pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa remoada Eu já te falei que ela não é pra você Se eu te contar Você vai se arrepender Se eu te contar Você vai se arrepender Mas eu vou contar Porque tu é meu amigo Tu tá amando sozinho Oi, Bruninho Tu tá amando sozinho Cuidado com ela, viu Olha a Tati Olha a Tati Aquela Tati iludindo Tati Ganando Tati roubando Tati chifrando Só você não Sabadão de tradição aqui no H Diferente de tudo, diferente de todos É mais uma do Brasil Só quem sabe canta aí Diz Você pode me ouvir Eu tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta, deixa eu terminar Saudade, tem nome Sou eu Meu coração ainda é teu Se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Mas eu consegui bagulho doido A galera joga A mão pra cima, joga pra cima, joga pra cima, joga pra cima, joga, joga, joga O pai não bate não, o pai não bate não, o pai não bate não, o pai não bate não Hoje eu tô daquele jeito, daquela fase mano Tô atilhão, cês não pega tão de foguetão, contando seu pau Tô atilhão, cês não pega tão de foguetão Assim! Se é por vir na roupa, não dá pra arrumar e subir com a pães em massa Não respeita, mas quer canjear na sua meada, você pode estragar Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai! Põe a mãozinha pra cima e grita Ei! Ei! Oh! Chiri! Oh! Ei! Oh! Ei! Oh! Ei! Tá faltando! Tá faltando! E a gente já não rola muito tempo Não rola muito tempo Não rola muito tempo Tá faltando Sentimento E a gente já não rola muito tempo Não rola muito tempo Não rola muito tempo O pai não bate não, o pai não bate não O pai não bate não, o pai não bate não O pai não bate não, o pai não bate não, o pai não bate não Não quero ouvir agora São amores, amores que matam Amores que ferem, amores que doem, amores que amam Cala o Tupinão, vai! Cala o Tupinão Vem na manha, vem na manha, vem na manha, vem Vai no caqueado, vai no caqueado, vai no caqueado A galera e dali, sal, 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 a galera dali, sal, sal, sal A galera dali, sal, 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 vai na manha, vai no caqueado Vai na manha, vai no caqueado, vai na manha, vai no caqueado Toma, 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 caqueado O Tupinão do Romário Lima, o André, o Alguém Silva E o Alguém fica parado, o Dendinho que tá tocando E o Alguém fica parado Bora Pitbull, vai pegar as cachorras Bora Pitbull, vai pegar as cachorras Pega, pega, pega essa cachorra Pega, pega, pega essa cachorra Joga o anzol, puxa o carretel Joga o anzol, joga o anzol, joga o anzol Olha como é que é, joga o anzol Olha como é que faz, que puxa o carretel Joga, puxa, joga, puxa, joga, puxa Joga, puxa, sal, sal, eu já tô no grau Sal, sal, eu já tô no grau O André do Céu tá pancadão, André Olha os cara todo, é muito caquia Toma na leção, toma de ladrão Olha sabadão, toma, toma, toma Tem tradição, rock no H Toma, toma de ladrão E o aniversário do NG, o Gale MC é o BH Essa é a DJ Mauri Bate não, o pai não bate não O pai não bate mais Mais tarde, domingo, vai ser muito acima de mim Várias queixas de você O que fez esse domingo Mais tarde, vai ter muitas e muitas e muitas Várias queixas de você Eu avisei O que fez esse domingo Estamos juntos e misturados Pega, pega, pega Quero ser seu namorado Para te fechar Esse é o DJ Lohan Paralho, o colo, só o bloco Ela chega na vacina e vai bater na posição Enxigada de varia, ela faz A gente de pesão A gente de aí, bota lá A GD 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 aí, bota lá Se olha no espelho Será que você Gosta mesmo de mim Vai me dizer Que era pra sempre Alô Santos aí, Alana, irmão Alô Se liga, Alana Oi, André Eu não quero tocar em você, ó, baby E fazer seu jogo Vai me deixar louco Sei que você pensa Amor é do seu jeito Aquele coração Coração quebrado E eu por inteiro Amar assim Me chama de zero Já não quer mais É tão surpresa Tona, detona S.A.L.A.S., S.A.W.S. A galera joga a mão pra cima Tá lhe S.A.O.S., S.A.W.S. 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 Então, segundo basso Vocês vão no gol Então, segundo basso Eu não preciso de ninguém, pode ser melhor comigo Eu não preciso de ninguém, pode ser melhor comigo Eu só sim boto minha vida em perigo Eu só sim boto minha vida em perigo Pego dinheiro com a geota, sem o real não posso No dia de pagar eu vou lá e pego de novo Acabou a semana, já é final de semana E hoje é sexta Chama, 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 chama DJ Milk tá tocando na parada O som do meu animal Escuta aí, Rodney Escuta aí, Rodney DJ Milk tá tocando Caraca, caraca Caldenor digital Eita, Caldenor Mulher, vou te ligar mais tarde e te mostrar como é que é Gil, 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 Gil E a Gisele Diz Não Nós vamos ficar por aqui A nossa chora chegou ao fim Quem tá solteiro, jogue a mãozinha pra cima Joga pra cima, joga pra cima Joga, 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 joga Libera! E aí, Anga! Pitbull, Pitbull! GDR Do quê? Que legal E aí, Anga! E aí, Anga!